Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais duas dicas incríveis para sua casa, para ajudar você. Com apenas um sabonete febo, vou dar duas dicas, ó, baratinha. Deixa o joinha e vamos para o vídeo! A primeira dica que eu vou dar para vocês é um shampoo para você dar banho nos seus pets. Eu tenho aqui um sabonete febo, já usei uma parte, tô com a outra parte, essa outra metade da metade que você vai precisar para fazer o seu shampoo. Então, eu vou ensinar tudinho para vocês, ó. A metade da metade eu vou ralar. O sabonete febo é muito bom, gente. Ele tem um perfume maravilhoso. Eu indico que você utilize o sabonete febo porque ele é um ótimo produto. Então, vou ralar. Depois que eu ralei o sabonete febo... Eu vou misturar 200 ml de água fervendo a esse sabonete para ir desmanchando. Gente, esse shampoo é uma dica incrível. Quer mais dicas incríveis? Então, eu vou falar agora para vocês do canal da minha amiga Marcia Cris. Gente, é um canal incrível, maravilhoso. Todos os dias tem vídeo novo lá. Vão lá. Vou deixar no comentário desse vídeo fixado o canal da minha amiga Marcia Cris. Agora, eu vou colocar metade do detergente neutro, gente. Esse detergente neutro, eu já dei dicas no vídeo passado. Duas dicas. Vão lá, que vocês vão adorar. Assiste o vídeo todo. É uma dica incrível. É a metade. Você vai colocar todinho nessa mistura do sabonete febo com água quente. Mistura mais um pouco. E você quer crescer com seu canal no YouTube? Vou deixar também fixado no meu comentário o link do Telegram da Marcia Cris. Vai lá. Você que tem canal no YouTube. É um grupo maravilhoso. Você vai adorar. E também o link do canal da minha amiga Marcia Cris vai ficar no primeiro comentário desse vídeo. E vamos misturando aqui o nosso shampoo caseiro para pet. Agora, vou colocar o pulo do gato aqui para vocês. Uma colher de café. Não é muito cheio. Olha aqui, ó. De bicarbonato de sódio, gente. O bicarbonato de sódio, ele é fundicida. Ele é bactericida. Ele vai eliminar os fungos do seu cachorro, do pelo do seu cachorro, da pele, né? Que tem problema de alergia. E agora, eu quero indicar também para vocês, ó. A violeta ginseng. Aquela violeta que a gente comprava antigamente. Tinha gente que colocava até na boquinha das crianças, né? Para matar sapinho. Pois é. Essa mesmo violeta. Você pega na farmácia. É baratinho. Eu vou agora despejar o sabão líquido aqui. O shampoo líquido. Nessa jarra. Vou mexer. Olha, deu 500 ml. Então, agora, eu vou colocar num vidro limpo. E vou adicionar a violeta ginseng. Para você ver como vai ficar numa coloração bem roxa. Mas é assim mesmo. Então, eu vou colocar nesse vidro limpo aqui. O shampoo. Gente, o veterinário receitou um shampoo ótimo. Mas eu fui ver o preço. Era 179 reais. Não tinha condições de eu comprar. Então, eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo uso disso. Eu já dei banho com essa de hoje. Vai ser a terceira vez. E eu estou vendo o resultado. O meu cachorro não se coça mais. Ele não tem pulga nem carrapata. Mas ele tem um problema na pele. Que está complicado. E eu estou surtindo efeito. Então, agora, eu vou botar 15 gotas dessa violeta. Nesse shampoo. Você dá banho no seu pet uma vez por semana. Com esse shampoo. Se você mora em lugar muito quente. Você põe na geladeira. Depois que você usar o restante. Eu, como aqui tenho três cachorros. Esse vidro vai dar somente para duas vezes. Então, a cada 15 dias eu vou preparar um. Fica nessa coloração roxa. Faz essa espuminha. É normal. O bicarbonato vai engrossar ele ainda mais. E você vai ver o resultado. Chega de coceira. Chega de alergia. Vai dar para duas vezes aqui em casa. Ok? É uma dica incrível. Você faça. Você vai economizar. Não precisa comprar mais produtos para seu cachorro caro. Um monte de shampoo caro aí que você compra. E esse aqui, ó. Você fez com coisas em casa. O detergente neutro, ele é muito bom. Vou mostrar agora os meus cachorros. Depois do banho. Olha, eu dei banho já nos três. Quero mostrar para vocês. Esse aqui, esse aqui é o Spark. Ele não tem problema na pele. Meus cachorros não tem nem pulga, nem carrapato. Já esse branquinho é que tem o problema na pele. Por ele ser branquinho, o médico disse que ele tem um... A pelezinha dele é mais sensível. Então, ele está apresentando essa alergia na pele dele. Ele se coça muito. Cai o pelo. E eu estou sentindo resultado positivo com esse shampoo. Olha, eu dei banho nele. Ele não está se coçando. Ele está tranquilo. Está ali quietinho. É um alívio para o animal. Muito ruim. A gente vê o cachorrinho da gente se coçando. Virava até ferida. Mas agora eu estou sentindo que ele está mais calmo. Está se coçando menos. Então, o shampoo dá resultado. Como aqui em Belém é muito quente. Eu dou banho toda semana neles. Nos três. Esse é o Marley. O outro é o Spark. São todos filhos da minha cadela Lola. Eles são muito dóceis. São mansinhos. Eles não ficam pela rua. Então, eles não têm nem pulga nem carrapato. É somente uma alergia. Está vendo a patinha dele ali? Como tem uma alergia. Está melhorando bastante. Claro, eu estou usando o medicamento que o médico passou para ele tomar. A pirulazinha, a vitamina, mais o shampoo. Estou usando esse caseiro e está dando resultado. O Spark também está bem tranquilo aqui. Essa é a Lola, a mãe daqueles dois cachorrinhos. Ela também já tomou banho. Ela adora. Fica aquele cheirinho bom de sabonete febo nos pelos. Eles não se coçam. Gente, é uma dica incrível. Façam. Se vocês têm cachorro, gato e gostam de dar banho nos seus animais, em casa, é muito bom. E vamos à segunda dica. A segunda dica é também com a outra metade do sabão febo. Essa redinha é aquela redinha que vem com as frutas, os legumes, o supermercado. Você guarda. Eu guardo sempre aqui em casa, ó. Coloquei a metade do sabonete febo. Você pode colocar um sabonete inteiro. Eu só botei a metade porque eu estou dando a dica com o sabonete. E a outra metade eu usei pro shampoo dos pets. Mas você pode colocar um sabonete inteiro. Aí, você amarra. Ou um barbante. Eu passei essa fita pro sabonete não sair daqui de dentro, ó. Enrola, bem enroladinho. Fica assim. Aí, agora, essa parte que tá sobrando, você pode retirar, cortar. Eu vou amarrar um pedaço de fio de nylon. Que é um fio resistente, que não vai arrebentar. Gente, eu gosto de dar dicas econômicas, baratinha, pra resolver os seus problemas no dia a dia. Então, o canal Minutos com a Cris tem bastante coisa interessante. Vai lá na minha playlist que você vai ver. Tem bastante dica incrível. E não deixe de ir também no canal da minha amiga Márcia Cris. Você não vai se arrepender. É dicas rápidas, econômicas e maravilhosas. Ela vem com cada dica, assim, ó. Todos os dias que você vai adorar. Então, ó, eu amarro bem amarradinho aqui, ó, com esse fio de nylon. Corto o que tá sobrando. Vou cortando essas sobras. Se você não tem esse saquinho, você bota um tule, aquele filozinho que a gente coloca em roupas. Mas eu gosto dessa redinha aqui, porque ela é bem resistente. Vou colocar esse ganchinho preso na minha descarga. Vem comigo. Ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Sempre em contato com a água. E quando você puxar a descarga, vai descer aquele perfume maravilhoso do sabonete febo. Uma espuminha boa. Vai manter o seu vaso sempre perfumado. Seu banheiro sempre cheiroso. Cada vez que você der a descarga, você vai sentir um aroma muito bom. Essa foi a segunda dica. Com apenas um sabonete febo, você tem duas formas de utilizar ele. Ok? Então, meus amores, quero fazer uns agradecimentos aqui, dessas pessoas maravilhosas que estiveram no meu vídeo passado. É bem rapidinho, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a Márcia Cris. Gente, eu tenho falado do canal da Márcia. É um canal maravilhoso. Vão lá. Assistam os vídeos. Deixem um comentário. É incrível o canal da Márcia. O Hélio Mundo das Artes. Aline Pereira. Maria Domingues. Ateliê Inês Vieira. Ju Motivando Você. Um canal de blog de rotina maravilhoso. Dejanira Artes e Dicas. Cacau de Abreu. Uma amiga maravilhosa. Dia a Dia com Você. Vanessa Silva. Lili Cantagnetti. Vivendo na Suíça. Um canal maravilhoso. Você que gosta de ver outros países, ela dá bastantes vídeos legais lá. Yolanda Pinto, minha amiga. Canal Léia Alcântara. Branca Artes. Marli Souza Valedades. Um canal também bem legal. Vera e Guilherme Mundo Afora. Também um canal incrível. Soumás Michele. Rai Alves. Dicas da Gil. Receitinhas da Dete. Cris Artes. Luísa Queiroz Miranda. Minha tia querida lá de Brasília. Um beijão. Silvana Crochê. Lua do Crochê. Etivaldo Lima. Sandra Moura. Minha amiga. Casinha da Deia. Cleo Crochês Vlogs. Cantinho do Crochê Laura. Esses queridos e queridas vieram e comentaram no meu vídeo passado. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Deus abençoe a todas. É muito bom ler e responder os comentários. Eu respondo sempre que eu posso. Hoje de manhã eu já fui lá no meu canal. Já respondi. Cada vez vem chegando mais gente. Eu agradeço de coração. E no vídeo que vem. No próximo vídeo. Eu vou falar o nome das pessoas que comentarem nesse vídeo de hoje. Tá bom? Então vamos seguindo. Então amores, espero que tenham gostado do vídeo. Foram duas dicas incríveis, baratinhas, econômicas, para ajudar você a economizar na sua rotina de casa, nos seus alfazeres, no cuidado com seus animais. Então deixa um joinha, deixa um comentário, até o próximo vídeo, se inscreve, compartilha com seus vizinhos essa dica incrível. E vem com a Minutos com a Cris, que aqui só tem vídeos, ó, econômicos, legais e baratinhos. Amo vocês, Deus abençoe a todo mundo e tchau. Fui!